Atenção, atenção moradores de Itambé no geral, eu quero chamar a atenção também de todos os moradores e representantes administrativos da Bahia, onde esse estado da Bahia é um local onde temos uma empresa chamada Embaza, que é recordista em reclamações, inclusive com as suas contas altas e os seus péssimos serviços prestados, prejudicando a comunidade inclusive de Itambé, na Bahia, de quase 25 mil habitantes. Esse município contrata uma empresa para prestar serviço na cidade, fornecendo água nas torneiras e também é essa que faz parte com o esgotamento sanitário de responsabilidade dessa Embaza, inclusive se tratando de Jardim Vitória e do Valina Andrade. E nós queremos mostrar que essa situação, que continuamente acontece isso aqui, entope as redes. Agora fica as pessoas de toda essa rua sofrendo, sofrendo essa amarga dificuldade que passa. E eu volto a bater na tecla dizendo, e os responsáveis pelo contrato dessa empresa nada fazem. Volto a dizer com todas as letras, os responsáveis por contratar a Embaza para prestar serviço, e o geral em Itambé, Bahia, o povo sofrem e cruzam os braços. É com propriedade de palavra que falo, que nessa região aqui, tem senhoras que ensinam crianças na área da educação, dando banca a crianças, cerca de 10, 15 crianças diariamente, além dos seus filhos e além dos filhos de todas essas residências aqui onde nós estamos mostrando na rua 6 e demais ruas, sempre acontece essa situação, o povo sofre, o povo sofre, o povo sofre e contratantes dessa empresa que comete essas miserabilidades nada fazem. Nós estamos observando que esta rua aqui, ela é uma rua toda povoada, toda de casa, tudo com seus moradores, mas ninguém tem misericórdia desses moradores se tratando desta Embaza. Quero aqui chamar a atenção mais uma vez, como um cidadão de bem, por exemplo, nós podemos falar por toda a comunidade Itambé que sofre, onde não há tratamento de esgoto para cobrar a tarifa de 81% de 80% sobre a água que gasta, as pessoas pagam, o Câmara pode gastar uma gota ou não gastar, a Embaza obriga a pagar como se tivesse gastado 6 metros cúbicos, ou seja, 6 mil litros de água. E o povo sofrendo nessa situação, nem só nesta rua, como o Câmara pode mostrar, nós estamos aqui a cerca de 100 metros, aqui as pessoas estão se sentindo amargamente falando. O Câmara pode romper um pouco, eu vou ficar aqui no meio da rua, o Câmara pode seguir aí mostrando que há residência nessa localidade e a gente mostra. Agora, é tempo, desde 2015, que a gente vem cobrando essas dificuldades, só que acontece que ninguém toma providências a essas coisas. A Embaza faz o que bem quer dentro da cidade. Nós estamos dizendo, a Embaza hoje dentro da cidade de Itambé, ela já agiu tanto dessa maneira, ninguém resolve nada e que a Embaza trabalha com certeza da impunidade. geralmente, quando um pobre comete algum delito, logo vai preso e paga dentro dos rigores da lei. E essa Embaza, ela é prejudicando o povo, violando o Código de Postura do município, que é a lei municipal. violando o Código de Defesa do consumidor, adultos, crianças sofrendo por esse sentido e os responsáveis por essa Embaza nada fazem. Nós pedimos, mais uma vez, não é a primeira, que nós estamos suplicando dos poderes públicos. Na nossa cidade tem três poderes, como na cidade, município, no estado de país, a três poderes para resolver as demandas do povo. É legislativo, executivo e judiciário. E até hoje, a Embaza faz o que bem quer fazer com o povo de Itambé. E nada nunca foi feito. Digo com propriedade de palavras, fica aqui o apelo, o povo da Rua 6, do Duvarina Andrade, no geral, e do Jardim Vitória, pede socorro mais uma vez. Atenção legislativa, executivo e judiciário, o povo de Itambé pede socorro mais uma vez. Fica aqui o pedido de urgência em relação a socorrer o povo de Itambé contra os escasos, os péssimos serviços prestados pela Embaza. Tenham um bom dia. E nós estamos aqui atendendo o chamado de mais uma comunidade sofredora pelos péssimos serviços prestados pela Embaza, mais uma vez dizendo, com todas as letras, o Código de Postura do Município tem como agir contra a Embaza, mas não querem agir. Até hoje nunca agiram. Quem vai responder pelo povo? Quem vai defender esse povo? Quem vai defender esse povo? Nós estamos aqui falando. É uma coisa que a gente podia perguntar aqui a esse morador. Perguntei a esse morador aqui. Meu irmão, quando você sofre com essa dificuldade, que é até de irritar a gente. É possível as coisas ficarem difíceis do jeito que está, né? Mas, graças a Deus, a gente tem que pegar com Deus e os colegas que ajudam o pessoal. Me diga uma coisa. Nós temos, eu volto a dizer aqui perante a Câmara e perante essas famílias que estão nos ouvindo. Nós temos no Estado, no município, no Estado e no país, três poderes para resolver causas. Aqui no município tem três poderes. Legislativo, executivo e judiciário. E o povo de Itambé sofre. Pode me chamar. Pode me chamar que eu sou testemunho do sofrimento. Nós temos provas contundentes e materializadas que há muito tempo o povo sofre. E os contratantes, nada faz. Nada faz. Eu não tenho a dizer isso. Nada faz. É revolta do povo Itambé. O senhor pode me dizer, acrescenta, é irritante isto. É irritante isto. O senhor pode explicar a sua disponibilidade no microfone. É verdade tudo o que você está falando. É verdade mesmo. Porque o povo sofre demais aqui também. Entendeu? Porque a situação é muito feia. O fedor retado aqui do desgoto desse barril aqui, que ninguém aguenta o fedor. Você tem quantas crianças dentro de casa, meu irmão? Tenho duas. Duas crianças. Dependendo de ter criança ou não, você é um cidadão de bem que paga impostos, paga as contas da embasa e você não merece passar por isso. Merece mesmo não. Se eu merecesse, eu acho que não ia acontecer uma coisa dessa que está acontecendo na rua. O que você acha? De quantos pedidos já foi feito nos órgãos? Você já foi à Câmara de Vereador, foi na Prefeitura, foi falar sobre isso alguma vez? Ainda não. Ainda não. Mas ainda vou ainda. Ainda vai. Então é uma prova. Nós temos provas contundentes. E eu não temo a dizer, eu levanto a bandeira de defender as razões, a lei, os códigos, os artigos, os inscritos da lei que essa empresa viola. E os seus contratantes também estão violando, são cúmplices do sofrimento do povo. Então obrigado, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, valeu. Fica com Deus vocês. Ok.